Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário para cerca de 300 emissoras de rádio que vão pôr no ar, ou já puseram no ar, na manhã desta terça-feira, dia 27 de junho. Peço que você não esqueça de inscrever-se aí, junte-se a nós. Vamos subir juntos para 3 milhões. E não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, ao comentário. Bom dia. Olha, eu vejo, acompanho e testemunho com a maior frequência o desespero de pessoas que estão se tratando contra o câncer e terem que entrar na justiça em busca dos remédios. Por que o Sistema Único de Saúde não cumpre o que determina a Constituição que diz que a saúde é dever do Estado? Porque o remédio é mais caro, aí entra a burocracia para atrapalhar. Só que para o câncer não existe burocracia. O câncer é rápido. O câncer avança de um dia para o outro. E a burocracia faz com que tenha que procurar advogado. O advogado entra na justiça, é um pedido de liminar, entra na fila o pedido de liminar até sair. E depois tem casos em que o remédio ainda tem que ser importado, talvez. São remédios bem caros. Mas tem que acabar isso. Gente, o câncer não espera. É um desespero para essas pessoas que acabam pedindo ajuda para todo mundo. Aí cada um cumpre o seu dever de ajudar depois de ter pago o imposto que deveria servir para o serviço de saúde. É terrível isso. Bom, outra coisa que eu estranho muito é o fato de o Supremo julgar pessoas por lote. Me dá um calafrio na espinha imaginar que há um tribunal julgando por lote. Pelo menos as denúncias apresentadas pelo Ministério Público estão sendo recebidas e convertidas em réu por lote. Ontem foi um lote de 45, já está 2.245 convertidos em réus. Foram presos 1.390. E faltam mais 100 ainda. E depois tem que começar o julgamento, que é outra coisa estranha, porque todo mundo é de primeira instância. Seria um juiz federal de primeira instância aqui de Brasília. Só que está no Supremo, é sem que eles tenham um foro privilegiado. Mas está se fazendo coisas à rebelia da Constituição. Então, eu fico pensando como vai ser o julgamento desses réus. 1.300 réus aí. Como vai ser o julgamento? Vai ser individual mesmo, individualizado, porque tem que apurar o crime de cada um. Ou a acusação de cada um. De que é acusada esta pessoa. Quais são as provas que se referem a esta pessoa? Qual era a ação criminosa dela? Certamente há pessoas que cometeram o crime de destruição do patrimônio público. Invasão do prédio. Dizem lá no Supremo que até o fim do ano julgam 250 os casos mais graves. É o que vamos ver. Ontem, na CPI, a CPI mista do Congresso, depôs o coronel-chefe de operações da PM, que nem estava em Brasília, ele estava em férias. O ex-presidente também não estava em Brasília. O presidente estava em Araraquara. Foi uma ausência de Brasília muito grande. Depois, dizendo que a ABIN avisou, sim, o governo. E que às dez da manhã do dia oito ainda veio um aviso que havia a eminência de invasão dos palácios. Ou seja, uma invasão que ocorreu cinco horas depois. Era tempo sobrando para proteger os palácios. É isso que a gente quer saber. E outra coisa, o Estadão publicou uma conversa telefônica para a mulher dele, de um dos invasores do palácio. A gente vê a maneira simplória em que a pessoa vê os fatos e veio e foi lá, coitado, e agora está preso. Eu talvez nem saiba por quê, ou talvez ele pense que é um herói. Mas sem pensar, fazendo uma coisa impensada. Eu acho que muitas revoluções no mundo aconteceram assim, que vai gente de borbotão. E, para encerrar, só para lembrar, o presidente da Argentina ontem foi recebido por Lula pela quarta vez só neste governo. O Poder 360 fez um levantamento e descobriu que o presidente Fernandes, da Argentina, foi recebido mais vezes pelo presidente do Brasil que 22 ministros de Lula, entre 37 ministros. Tem até ministros como a Arielle Franco, que foi recebida zero vezes. A maioria dos que não foram recebidas são mulheres. Apenas duas vezes recebidas, a Sônia Guajajara, a Margarete Menezes, a Marina Silva, a Daniela do Vaguinho, a Simone Tebet, a Cida Gonçalves e a Luciana Santos só uma vez, a Ana Moser três vezes. Eu, claro, recebida em despachos privados, que são momentos de conversa, de acerto entre ministro e presidente da República. O Fernandes, da Argentina, quatro vezes. Ganhou de mais da metade do ministério. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília, Alexandre Garcia.